E ontem, gente, um grupo de comerciantes aqui de Três Lagoas promoveu um buzinaço em frente à Prefeitura da cidade porque a gente sabe que essas medidas restritivas têm afetado diretamente alguns estabelecimentos comerciais. E um grupo de comerciantes que se sente afetado por conta desse decreto compareceu ontem em frente à Prefeitura para protestar. O repórter Isael Espíndola esteve acompanhando. Vamos ver um trecho de como foi toda esta manifestação em Três Lagoas. Um grupo de empresários e comerciantes realizaram na tarde de quinta-feira um buzinaço na Avenida Capitão Olinto Mancini em frente à sede da Prefeitura de Três Lagoas. São empresários que realizaram esse buzinaço, um manifesto contra o decreto que foi publicado pelo governador Reinaldo Azambuja. Dinheiro para o Estado, veio dinheiro para o município. Nós temos um hospital que está há anos para ser entregue. A obra está parada no mínimo há quatro meses, obra do hospital. Se a prioridade é saúde, por que estão fazendo praça? Então esse dinheiro não está no hospital. Quantos leitos ia abrir nesse hospital? É grave, a doença é grave. Todos temos consciência. Só que a fome também é grave e mata há anos no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então são decretos autoritários, não resolvem nada. Quando a OMS mandou usar máscara, todo mundo usou. Quando a OMS fala que o lockdown, a única certeza é a fome, eles continuam fazendo, entendeu? A redução de horário vai aglomerar mais gente, vai tirar o sustento de muita gente. Tem paz que bate na minha porta. É irresponsabilidade fazer um decreto dessa forma sem base nenhuma. Para mim não tem base científica nenhuma. O manifesto é contra o decreto publicado pelo governador Reinaldo Azambuja. Neste novo decreto, há ações mais rígidas para conter o avanço da Covid-19. Para o empresário, este decreto é confuso e precisa de explicação do que é serviço essencial e o que não é. Poder fazer mais compra, os mercados que lotam estão fechados. Os mini-mercados não podem abrir, então não dá pra entender. Existem aglomerações em empresas, existem aglomerações em indústria, existem aglomerações dentro de ônibus. A minha empresa que tem dois, três funcionários não pode funcionar. Uma lanchonete que trabalha o pai e a mãe, dois filhos, nora, não pode funcionar. Estão tirando o sustento de uma família inteira. Querem jogar, virou política. Aquele hospital vai inaugurar quando? O ano que vem? O grupo não tem uma liderança, apenas foi formado pelas redes sociais e tiveram a iniciativa de realizar o manifesto. Eles prometem novas manifestações. A ideia é continuar protestando. Não tem família, não tem como. O pessoal fala, já tenta de tudo. A associação comercial já tentou, tem vaga no comitê. Todo mundo já tentou, eles não querem conversa, não tem outra forma. Infelizmente, estamos pedindo só para o pessoal ser pacífico, tá? Ninguém aqui é desordeiro, é tudo pai de família, é trabalhador. Tem gente que está sem trabalhar um ano que não pode, entendeu? Não dão solução. Até agora, o pessoal está aqui tem o quê? Desde a uma hora da tarde, já tem duas horas. Desceu algum representante da prefeitura? Ninguém, ninguém. Eles não estão preocupados com a população. Acampar aqui, acampar. A gente está esperando a solução. Acampar.